Música Voltamos com a sociedade em questão e vamos falar aí da reunião de jovens em shoppings conhecida como rolezinho tem se tornado muito comum no país afora. O problema é que também cresce a polêmica sobre o assunto. Polícia militar, jovens e sociólogos tem uma visão diferente para o fato. Confira. Estes adolescentes, por exemplo, representam uma fração de um grupo que costuma reunir até mais de 200 pessoas em um espaço público. Um rolezinho, eu acho que é uma coisa assim, um passeio entre os amigos mesmo. E no shopping não é diferente, como se você estivesse andando com os amigos num parque ou em qualquer lugar. Eu acho que a sociedade tem o receio, tudo, mas eu acho que é um pouco exaltado, né? Porque aqui em Goiânia, por exemplo, nunca teve algum ato de vandalismo quando a gente sai para esses rolezinhos. A mãe de Laura conta que não vê problema em permitir que a filha se encontre com os amigos. Para ela, a educação dada em casa faz com que tenha confiança nos filhos. Eu creio que quando tem uma educação, um bom princípio moral, cristão, eu acho que não tem que preocupar muito não. Eu acho que tem que deixar e confiar, porque confiança é tudo. Robert Shaila acredita que esses casos de confusão que nascem em encontros do tipo, seja em parte uma reação social às falhas do Estado como garantidor de direitos. Essa falta de escola, de salário, eu acho que isso causa realmente um transtorno que infelizmente acaba atrapalhando a sociedade. Pesquisador do Núcleo de Estudos em Criminalidade e Violência da UFG, este sociólogo analisa que a reação do Estado contra os rolezinhos seria um ato discriminatório, uma vez que se concentraria em impedir o acesso de minorias a determinados locais. Por que a polícia não pensa em garantir segurança quando os grupos frequentantes são grupos organizados brancos e ricos? Como aconteceu em shoppings de São Paulo e até de Goiânia em anos anteriores. Então a gente está pressupondo que esses jovens que vêm da periferia frequentar os shoppings são perigosos. O professor sustenta que os shopping centers são espaços públicos, onde qualquer pessoa deve ter preservado o direito de ir e vir. A gente tem que repensar o modo de cidade que a gente tem e lembrar que a cidade é uma cidade para todos que vivem nela. E tentar reduzir essa privatização dos espaços públicos e pensar numa cidade que beneficie todos os grupos sociais, dando acesso aos bens que são socialmente construídos. O porta-voz da polícia militar garante, porém, que o direito à reunião tem sido preservado e que no dia 18 de janeiro o policiamento foi reforçado nas proximidades de um shopping no Jardim Goiás, em Goiânia, com o intuito de garantir a segurança coletiva e impedir a ação de grupos isolados que podem se infiltrar para provocar bagunça. A polícia militar irá se posicionar e intervir na hora certa, no momento certo, conduzindo os autores desses vandalismos, se acontecerem, à delegacia de polícia. Garantindo, então, a segurança da sociedade. A nossa juventude vem passando por uma série de mudanças. São tantas as situações que exigem dos jovens atitude e conta tanta rapidez que nem sempre as escolhas. São pensadas numa sociedade que exige grandes esforços para se manter dentro de um patamar. O padrão ser jovem não é fácil. Mas o problema é que as decisões da juventude vêm no caminho da sociedade. Ano passado, vimos os nossos jovens se organizarem nas redes sociais e mexer com a estrutura política do Brasil. Agora, temos aqueles que escolhem os caminhos tortuosos, como os das drogas, do crime, e muitas vezes se perdem nessa jornada. Para nos ajudar a debater sobre esse assunto, sobre essa movimentação dos jovens em todo o país, eu recebo aqui no Sociedade em Questão, o Coronel Divino Alves, porta-voz da Polícia Militar de Goiás. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão, Coronel. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é importante para todos nós e que afeta de forma direta também a Polícia Militar, uma vez que trabalhamos com segurança pública. Estamos recebendo também a pastora e psicóloga, a doutora Vênia Teixeira. Boa noite, doutora. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite. É uma alegria estar aqui novamente, né, e poder discutir algo tão importante para a sociedade que é essa questão dos jovens. Porque realmente nós sabemos que o jovem, ele é a força, né, o jovem ele é a força, a própria palavra de Deus fala isso, que ele é forte. Então nós precisamos realmente trabalhar a questão dos jovens, que é um pouco, né, uma questão de trabalhar a família também. Vamos falar um pouco sobre isso. Com certeza. E para enriquecer esse debate, estamos recebendo também o sociólogo Dione Antônio. Boa noite. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite. Agradeço o convite. Espero contribuir com essa discussão da melhor forma possível. E você, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode participar pelo telefone 3254-1016. Quando nós começamos a falar, então, aí, sobre os rolezinhos, essa movimentação que vem acontecendo aí desde outubro, se não me engano, né, em todo o país, e vivenciamos aí nas redes sociais, vários encontros sendo marcados para acontecer um rolezinho aqui, há dois sábados, né, aqui em Goiânia, o que não aconteceu. O que o senhor tem a dizer sobre essa movimentação, sobre essa mobilização dos jovens? Veja bem, é interessante que observemos alguns pontos. O primeiro deles é que a liberdade, o direito de se reunir, é um direito estabelecido pela Constituição Federal, e todos nós podemos e devemos fazer isso. E os jovens encontraram uma forma de também se agruparem, utilizando redes sociais como mecanismo de comunicação, se reúnem. Não vejo, a princípio, nada de anormal nessa situação. A minha filha fez, inclusive, um texto, botou num blog dela, em que ela coloca isso de forma bem clara, e eu concordo com o ponto de vista dela, nesse aspecto, o reunir, o estar, o conversar, não há problema nenhum. Agora, preocupa-nos, enquanto polícia militar, enquanto responsável pela segurança pública, o que pode acontecer, não com esses jovens que saem de casa com o firme propósito de dar um rolezinho, de conversar, de namorar, de frequentar um outro ambiente. Com esse, não nos preocupamos. Agora, há uma preocupação, sim, com aquele grupo de pessoas que podem estar indo para esses locais, desvirtuando o pensamento, e criando ali dentro, ou nas imediações dos shoppings, situações que contrariam a norma jurídica. Essa é a nossa preocupação. E isso foi orientado... Estão aproveitando, né, Coronel? Estão aproveitando aí dessas reuniões, se infiltrando, muitas vezes aí, para fazer verdadeiras algazares. Infelizmente, é o que pode acontecer, é o que aconteceu em São Paulo, que nós verificamos, em que um grupo de adolescentes, que se reuniram lá, e um outro grupo, desceu, foi para os shoppings também, não com o intuito de provocar um rolezinho, de fazer acontecer uma reunião informal, mas para quebrar, para destruir, e isso não dá para se aceitar. Eu vejo que a política mais correta de todas, em relação ao shopping, foi do shopping de Brasília, que em uma nota ele disse o seguinte, disseram que iria acontecer lá, no shopping, um rolezinho, contra a desigualdade social. O shopping se posicionou da seguinte forma, olha, nós vamos fechar o shopping, porque a estrutura do shopping, não está preparada, para esse tipo de discussão. Não é o local, discutir desigualdade social, é o que o shopping colocou, pela estrutura física que eles têm ali. E fecharam o pensamento deles. Concordo. Nós temos aí uma participação, olá, boa noite. Oi, boa noite. Com quem eu falo? Caiu a nossa ligação. E, Johnny, vamos explicar um pouquinho, o que é o rolezinho. Na verdade, muitas pessoas ainda pensam que o rolezinho é aquela reunião, né, de jovens, de vândalos, que saem fazendo terror aí pelas ruas e pelos locais que passam. O que, na verdade, o próprio rolezinho não significa isso. Na verdade, a gente tem que considerar dois lados disso. Um, é que esses chamados rolezinhos não são movimentos políticos organizados que têm o objetivo de levar a alguma transformação social efetiva. Isso é verdade. Não são movimentos sociais organizados politicamente com algum direcionamento. Com certeza. De outro lado, que o rolezinho não é algo novo, que a juntamento de grupos juvenis frequentando o shopping é algo antigo. O que é novo é isso ser um motivo de preocupação. E o que há de diferente nisso? Desde 2007, frequentemente em São Paulo, há uma mobilização de jovens da USP em shop center, que não tem nome de rolezinho. Isso nunca foi motivo de preocupação. Agora, por que que quando esse grupo de jovens que faz a mesma coisa é negro e da periferia, isso é motivo de preocupação? Então, de um lado, temos que entender que realmente não se trata de um movimento social organizado, que são jovens, na verdade, querendo reforçar o consumismo, o individualismo, com seus fãs da ostentação. Mas, de outro lado, isso não deixa de evidenciar algum problema ligado à cultura da desigualdade que a gente tem. Nós temos uma participação. Olá, boa noite. É Vicente, setor Vila Nova. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Vicente, qual a sua pergunta? Bom, eu gostaria já de me antecipar ao que foi colocado pelo sociólogo aí na entrevista exibida agora há pouco e conjuntamente comentar um pouco esse assunto e depois colocar a produção. A questão do rolezinho pode ser vista sob vários aspectos. É claro que falta recriação, falta lazer para a juventude em espaços públicos. Isso é óbvio. O Estado tem sido omisso e não tem resolvido essa questão. A outra questão é querer compensar essa falta de lazer em espaços públicos organizando os rolezinhos em setores, em shopping centers, em propriedade privada. O direito de ir e vir, o direito de reunir, ele tem limite. Qual é o limite? O direito de propriedade. Então, nesse sentido, é realmente assustador e deve ser muito bem pensado quais seriam as conotações que o rolezinho poderia ter do ponto de vista da harmonia e da paz social. Porque não há nenhuma garantia que pessoas que compõem o rolezinho irão para esse shopping e se comportarão dentro de padrões éticos, morais, aceitos e de respeito à sociedade. Eu gostaria, então, que o comandante comentasse e, em seguida, o sociólogo aí presente também comentasse. Obrigada pela sua participação, Vicente Coronel Divino Alves. Olha, eu concordo em parte com o que ele disse, mas não totalmente. Eu volto a afirmar que se reunir, não há problema. Não há problema. As pessoas têm uma demanda, querem se reunir, querem estar. Tranquilo, não vejo discrepância nenhuma nessa situação. Agora, volto a dizer, o errado é criar dentro desses ambientes e coloco, como ele disse, o ambiente privado, mas poderia ser uma praça pública. Situações que coloquem em risco o ordenamento jurídico. Isso, sim, é que precisa ser observado e é o que nós, enquanto Polícia Militar, temos feito. A orientação do nosso comandante-geral, o Coronel Silvio, a nossa tropa foi no sentido de que, em momento algum, em momento algum, a Polícia Militar irá cercear a liberdade de quem quer que seja de se reunir. Em momento algum, a Polícia Militar irá proibir ou selecionar esse pode entrar no shopping, esse não pode entrar no shopping. Jamais, em momento algum, a nossa instituição iria se prestar a um papel como esse, que é um papel antissemitista, até. É horrível isso. O que nós queremos, sim, é que as pessoas possam se reunir, que possam estar, mas de forma harmônica, sem gerar situações de desagravo a quem quer que seja. Agora, há uma preocupação também, muitas pessoas, o Johnny, não é? O Johnny comentou, a questão é, preocupa, porque agora são jovens, pobres e negros que estão descendo ou indo para os shoppings. Eu não vejo por aí, não vejo por aí. Poderia ser, na nossa visão, enquanto Polícia Militar, branco, amarelo, preto, rico, pobre, se aprontar bagunça no interior de um shopping ou qualquer outro local, cabe uma ação do Estado no sentido de coibir tal situação. Essa é a nossa postura. Agora, infelizmente, o que nós temos observado em decorrência daquilo que a mídia coloca, e eu concordo com você, quando você disse que essas situações já acontecem há muito tempo e não havia o interesse da mídia. Começou a haver a partir do momento em que esse grupo de jovens entrou no shopping ou em qualquer outro local e começou a provocar atos de vandalismo. Aí gerou o interesse por ser notícia. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ricardo Santos. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão, Ricardo. Qual a sua pergunta? Minha pergunta, sim, essas pessoas que estão participando desses rolezinhos, eu acho que são jovens, um bando de sem-vergonha que não tem o que fazer. Fica, Tiano, o policial da rua que tem outros serviços a fazer à sociedade, né? Aí o pai não educa em casa, aí o policial tem que educar o malandro, né? Então, quer dizer, eu, senhor, fico, sim, fico triste em saber que um policial sai da sua casa, sai da sua casa, né, para executar um serviço à sociedade e tem que aguentar esses marginais. Obrigada pela sua participação, Ricardo. Vou trazer a doutora Vênia, então, para essa discussão. Doutora, o que anda acontecendo com os jovens de hoje? Porque nós não vimos essa forma de agir dos jovens de 10 anos, 15 anos atrás, mas hoje temos uma juventude totalmente diferente. Na verdade, enquanto psicólogo, o que eu percebo é o seguinte, é o jovem, parece que ele está vivendo uma crise de vazio, de valores e isso me preocupa, porque enquanto psicóloga clínica atendo muitos jovens eu tenho percebido isso. De certa forma, eu sei que a pessoa que acabou de falar falou de uma forma assim, às vezes, até pejorativa, mas é o sentimento que muitas pessoas realmente têm, porque tem tanta coisa boa que o jovem pode fazer, né, ele é forte, igual eu coloquei no início, e tem tantas coisas, mas por que essa ruaça, por que essas as pessoas afrontam, então, mas por outro lado, existe uma questão muito mais profunda que eu percebo que vem atrás disso aí. O problema mesmo não é também, talvez, só o jovem em si, mas seja a educação que esse jovem tem recebido. E eu coloco aí, assim, quase que uns 80% em questão de educação por falta de limite. Infelizmente, os pais hoje não dão limite aos seus filhos, eles começam colocando seus filhos com 5 meias de idade na creche, até por causa dos problemas do dia a dia, do trabalho, esses filhos ficam criados por qualquer um e às vezes por culpa de ficar o dia inteiro fora, trabalhando, quando chega em casa deixa os filhos fazerem o que eles querem, então uma criança, eles aprontam, criança com 3, 4 anos, já está chutando no pai, dando burro, não tem limites. Se ele não tem limites dentro de casa, não tem respeito na escola, então vira aquela confusão. Ele acha que pode tudo, então ele se torna um reizinho, é bonitinho, só que o que uma pessoa... pode parecer que é bonitinho, mas eu não acho, mas muitas pessoas acham, é pequenininho. Agora aquilo que você acha que às vezes é bonitinho para 4 anos de idade, não é bonitinho para um rapaz de 19, 20 anos, então o que acontece? Esse jovem, ele cresce totalmente sem limite, ele acha que ele pode tudo, então se ele pode tudo, ele pode usar droga, ele pode bater nas pessoas, ele pode fazer o que ele quiser, então igual a questão de se reunir, eles podem se reunir para fazer tantas coisas boas, mas por que às vezes eles se reúnem para fazer ruaça, para fazer às vezes atos violentos, meias agressivos, e eu penso que a gente teria que rever essa questão aí, começar pela própria cultura, pelo próprio desestruturamento familiar, muitas vezes são filhos também de pais alcoólatras, com problemas de... de boços, e muita confusão em casa, então às vezes vão para a rua, quer chamar atenção, e acabam chamando atenção mesmo, vocês viram aquele caso daquele menino que foi preso, esqueci o nome dele agora, que batou uma inglesa, esquartejou, depois ele teve um sucesso, ele teve um sucesso, teve uma moça que se apaixonou por ele e casou com ele na cadeia, então a gente percebe, eu vejo esse vazio de valores, sabe, é um vazio, e estão procurando alguma coisa, e parece que não encontra, então que esses encontros, eu gostaria de fazer até esse apelo para o jovem, que esses encontros fossem encontros saudáveis, encontros para discutir, até para propor algo de melhor, nós vimos aí as passeatas que teve para o Brasil aí, por que que teve que entrar a jovem ali para fazer ruaça, para queimar as lojas, não precisa disso, é uma força tão grande, se essa coisa for bem canalizada, é algo que pode melhorar, mas a gente não precisa disso aí, a gente percebe que muitos, bandido mesmo, eles alcançam milhares de pessoas seguindo eles aí no Twitter, nas redes sociais, porque parece que se identifica com essa identidade da procura, do vazio, só que não preenche, tanto não preenche que você pode perceber que cada vez mais eles vão se afundando, nas drogas, nos vícios, e os presídios estão cheios de jovens, infelizmente estão cheios de jovens. É verdade. Mas é importante observarmos também a seguinte questão, os jovens que se reúnem, que estão indo para lá, a grande maioria, a grande maioria, estão indo, não com o objetivo de destruir isso, a gente precisa deixar isso bem claro, não estão indo com esse propósito. Eu vejo até uma outra comparação, um rolezinho diferente. Nós tivemos, nesse final de semana, um grupo de pessoas, quase 10 mil pessoas, que foram para o Serra Dourada. Isso também não seria um tipo de rolezinho? Vai dar intenção. Vai dar intenção. Veja, agora, em relação ao Serra Dourada, nós, enquanto Polícia Militar, tivemos problemas. Tivemos problemas com um grupo de pessoas, mais ou menos, sei lá, pelo menos umas 30 ocorrências foram registradas ali dentro, de pessoas que foram para aquele evento para torcer o seu time. Necessariamente não. Porque aprontaram bagunça, criaram dificuldade. O jogo terminou às 19 horas, e a Polícia Militar ficou literalmente envolvida com esses, com esse grupo de pessoas, até por volta das 23. São os jovens que vão para o... Os jovens e velhos que vão para os terminais e quebram, saem cantando pneu, se são ricos, saem cantando pneu. Se são pobres, saem, pegam os ônibus ou outro coletivo qualquer e aprontam os terminais. Mas não são todos os que estão ali para criar dificuldade. Isso é que é interessante nós observarmos. Que o rolezinho, o fato de se reunir é extremamente social. Todo jovem tem essa necessidade. Qual de nós aqui falamos agora dos jovens que estão nessa situação como a senhora colocou? Concordo em parte com o que a senhora disse também. Estão buscando alguma coisa e tal. Mas nós, quando tínhamos também os nossos 17, 16, 15, 14 anos, não fazíamos algo parecido também? Essa questão de conflito de gerações é algo que sempre existiu, sempre vai existir. O que precisa ser feito é canalizar algumas situações, poder público, investir em áreas que precisam ser tratadas. Eu penso que o Johnny vai concordar comigo no que eu vou colocar aqui. Se estão indo para os shoppings ou para qualquer outro local e acabam ali por provocar situações que contrariam a norma jurídica, é que certamente lhes falta algo. Lhes falta cultura, lhes falta emprego, lhes falta lazer, lhes falta opções de vida que o Estado poderia e deveria gerar, Estado no sentido lato, poderia e deveria gerar e que, infelizmente, não oferecem. E aí fica aquela situação. O jovem, ele vê o outro com um tablet, com um sapato caro, com um celular, com um iPhone 10, 20, 50, sei lá, o último número que tem, e ele diz, poxa, por que eu também não posso ter? Agora, claro, isso não significa que ele deva tomar, roubar do outro. Mas isso gera uma situação que necessita ser melhor trabalhada, refletida. O movimento social que acontece agora, na minha avaliação, ele nada mais é, pela força midiática que tem, nada mais é o reflexo do descaso que o poder público transmite para toda essa coletividade que se desloca a esses shoppings no sentido de provocar desordem. Agora, é tão somente porque o Estado não provocou ou não ofereceu a ele aquilo que ele precisa, ele pode e deve sair quebrando tudo? Claro que não. Nós temos uma outra participação. Só um minutinho, doutora. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Eu sou, vou fazer uma pergunta para vocês fora do assunto. Fique à vontade. Um policial voluntário aí, queria saber do coronel aí por que o pessoal está contra o nosso serviço que está sendo emprestado pelos policiais voluntários. Obrigada pela sua participação, coronel Divino Ovas. Embora não seja o momento nem a hora, digo que esse questionamento deve ser feito não à polícia militar, mas deve ser feito ao Ministério Público que foi quem impetrou uma ação contra o Estado. Doutora Vênia, a senhora queria fazer uma ressalva? Eu queria fazer uma ressalva em relação ao seguinte, que tem a questão também do trabalho, do emprego, que é uma coisa também que a gente precisa lembrar. O jovem também, às vezes, fica muito insatisfeito porque às vezes estuda, faz mestrado, faz doutorado. Quando vai trabalhar, tem salários muito baixos, isso também é algo que dá uma certa insatisfação. É lógico que isso não justifica por sair por aí roubando e tudo, mas, por outro lado, uma pessoa que usa droga, vende droga, às vezes ganha 5 mil, 10 mil uma semana à noite. Então, parece que o caminho do crime parece mais fácil. É lógico que não é mais fácil, a gente sabe que não é. Mas, por outro lado, toda essa insatisfação, então, assim, é muita coisa que está por detrás dessa questão. Então, não é simplesmente a gente só falar de forma assim, fica parecendo que a gente fica rotulando, né? E eu concordo com ele também que não são todos, é lógico, até mesmo nesse movimento que teve aí para o Brasil, política, essas manifestações. Quantas pessoas foram passear, foram participar com bom grado, querendo realmente... Eu mesma participei de alguns, né? Então, fui a Brasília, mas o que acontece? E sempre tem aqueles que querem fazer ruaça no meio, né? E é esse que é o problema. Acho que a gente precisava tentar trabalhar com isso aí para ver, porque acaba estragando esse rolêzinho mesmo. Se fosse uma coisa saudável para todo mundo, não teria nenhum problema. Só que agora as famílias já estão ficando com medo. As pessoas já estão ficando com medo. Particularmente, as pessoas têm medo, às vezes, até de ir no estádio assistir uma partida de futebol, por causa dessas agressividades, dessas violências. Então, realmente, eu penso que tem que ser trabalhado alguma coisa urgente, principalmente ligada a essa questão da violência. Doutor Diony, é exatamente isso. Como que fica o contexto social sobre esses movimentos dos jovens? A doutora comentou que tem muita coisa por trás, então eu quero falar justamente dessas coisas que estão por trás, para a gente ver se aprofunda um pouco mais, inclusive com alguns dados. Eu gosto de colocar a questão pelo menos em quatro pilares. Existe uma questão política, uma questão econômica, uma questão social, uma questão cultural. Qual que é a questão econômica? Falando especificamente de Goiânia, há um dado que muita gente conhece. Nós estamos na segunda cidade mais desigual do mundo e a mais desigual da América Latina. Por que isso? É a cidade que tem o maior índice de segregação socioespacial e a segunda renda no mundo. A segunda que mais por centrar renda no mundo. Isso é pouco conhecido, mas isso traz impactos sociais claros. E o público mais atingido por essa cidade altamente segregada é justamente a juventude. Esse processo de segregação em Goiânia se dá principalmente por um processo de privatização dos espaços da cidade. A cidade tem a partir do poder público um mecanismo de distribuir os espaços para iniciativas privadas e auto-interessadas como construção de shopping, de bairros planejados para algumas incorporadoras e vai colocando populações que antes moravam nesses bairros mais centralizados para bairros mais distantes da cidade. Essa população ao mesmo tempo que é levada mais para longe ela não tem o mesmo acesso aos bens de consumo e bens sociais básicos como essa população que está no espaço mais privilegiado. O outro fator que eu gosto de destacar que seja um fator mais social é que esse elemento da desigualdade historicamente fez com que nossa cidade tivesse grupos juvenis muito segregados. Isso foi constatado em uma pesquisa feita em 2005 que mostra que os grupos de jovens não têm uma relação intergrupos. Então os grupos de classe média alta se reúnem e se sociabilizam entre si e os grupos mais pobres se sociabilizam entre si e eles têm uma visão a respeito do outro mas eles não entram em contato. Os grupos são segregados assim como as escolas que eles estudam são segregadas os espaços que eles frequentam são segregados. O terceiro elemento que é um elemento mais político que eu queria destacar tem relação ao fato que nós temos uma legislação que ainda é muito nova em relação à juventude. O Estatuto da Criança e do Adolescente que é um avanço em termos mundiais ele não tem 30 anos ainda ele está apenas começando e já tem gente contra. O Estatuto da Juventude estava previsto na Constituição de 88 só foi começar a vigorar a partir do ano passado. Ele também é muito novo. Então a gente tem um outro problema que é um problema de caráter mais político e jurídico em relação a como lidar com a juventude que é uma fase de transição e é sempre difícil categorizar isso até de forma legal. Então somado a esses três pilares aí desencadeou vários problemas específicos em que a gente tem como resultado disso uma cidade altamente violenta e quando a gente pega esses índices de violência por exemplo a maioria das vítimas e dos autores são jovens principalmente negros e pobres por isso que muita gente já está falando que no Brasil hoje está em curso um processo de genocídio da população negra e juvenil a gente assistisse em São Paulo é inegável os crimes de maio foram uma evidência muito clara disso os termos de moradores de rua em Goiânia que tem uma maioria de jovens negros moradores de rua também uma evidência de um processo assim e que se repete por várias capitais brasileiras só para ter uma ideia desses dados de violência Goiânia hoje tem um índice de homicídio superior ao de Medellín na Colômbia um índice muito grande enquanto a ONU considera um índice aceitável de homicídios de 10 para cada 100 mil habitantes o de Goiânia tem 39 nosso caso é mais do que epidêmico então existem algumas coisas que a gente precisa repensar e ver de outra maneira porque os remédios sociais que a gente estava achando que iam resolver esses problemas há 10, 20, 30 anos atrás não resolveram e aí a gente precisa então pensar em algumas outras maneiras de lidar com a população jovem para ter resultados diferentes daquilo que a gente tem tido até agora nós vamos continuar então essa discussão vamos fazer um breve intervalo e na sequência continuamos falando sobre as escolhas da nossa juventude será que os nossos jovens estão preparados para o futuro? Voltamos já Sociedade em Questão Apoio Cultural Unitintas pintando as cores da sua vida Voltamos com Sociedade em Questão e você pode participar pelo telefone 3254-1016 Na atualidade os jovens brasileiros experimentam um tempo diferente com mais posses meios para se qualificarem profissionalmente e uma gama de informação muito maior tudo isso ao ver dos pais é excelente afinal formar um filho e vê-lo trabalhando é o sonho de todo pai mas tanta informação tem gerado uma sociedade de jovens estressados muitos perdem o motivo para a vida ou constroem projetos e já se diz o ditado mente vazia oficina do diabo como lidar com essas questões? Continuamos então a nossa discussão e vamos atender a uma outra ligação Olá, boa noite Boa noite Com quem eu falo? Com o João André Seja bem-vindo João André ao Sociedade em Questão qual a sua pergunta? Qual a sua pergunta? Eu estou fazendo uma pergunta para o Coronel Alves Sim Coronel Alves o senhor é um homem que já trabalhou na cidade de Forá e eu sou eu sou jovem tem 20 anos e o senhor é um homem muito honesto de muita índole boa e uma vez eu por ser um rapaz eu era criança e um dia mais ou menos 11 horas da noite em frente à cidade de Forá lá em Bradesco no Bradesco aí eu fui junto com os amigos nossos fazendo coisa errada que jovens fazem mesmo e eu fui e peguei uma bandeira do Brasil do Bradesco lá no Bradesco que tirei e passei com ela assim e o senhor estava de noite vendo aí eu fui joguei ela e eu corri assim no meio da praça junto com os meus amigos e eu fui joguei a bandeira e o senhor fui não tive coragem de correr parei com o senhor e o senhor fez o devido correto me levou com meu pai e fez aquela aquela abordagem assim me levou com meu pai falou com os outros pais dos outros meninos e o senhor fez muito bem e eu sou muito agradecido e eu quero falar que o senhor é um porta-voz da polícia militar mas o senhor é um homem muito honesto e devia ser muito mais o senhor é um homem assim que eu adivino eu estou até emocionado de falar para o senhor tá certo obrigada pela sua participação é isso aí né coronel a polícia faz a repressão mas também orienta aconselha esses jovens nas abordagens conhecendo um por um no dia a dia e nas ruas o fato é que esse rapaz se refere se deu cidade de Porá trabalhava lá a minha esposa trabalhava no conselho tutelar e houve esse fato conhecíamos o rapaz e levamos até os pais dele ao pai conversou-se e hoje graças a Deus está um menino tranquilo muito bom fico feliz por ele estar com esse pensamento hoje e ter saído daquela situação de vandalismo que naquela época ele estava talvez influenciado pelas pessoas ali que estavam com ele estaria cometendo e essa também é uma das funções da nossa instituição eu costumo dizer que a polícia militar ela pode tudo mas ela não pode tudo sozinha é necessário que as pessoas queiram se ajudar no caso específico houve uma mão que se estendeu a esse rapaz a polícia na minha pessoa se estendeu a mão levamos até os pais e ele literalmente entendeu e acolheu essa mão que lhe era estendida e mudou de vida infelizmente outras pessoas não vêm dessa maneira e acabam cair por situações de degradação de envolvimento com drogas e aí perdem o rumo por completo nós temos uma outra participação olá, boa noite boa noite com quem eu falo? Júlio Pinheiro Parque das Nações Aparecida de Goiânia seja bem-vindo Júlio a Sociedade em Questão qual a sua pergunta? também quero parabenizar o programa Sociedade em Questão que toda semana tem um programa diversificado e que agrega valor as famílias goianas obrigada aí pela sua audiência também a Polícia Militar inclusive a Polícia Militar vem fazendo um trabalho preventivo na cidade principalmente com menores de idade eu moro em Aparecida acompanho muita juventude aqui mas em relação ao tema a gente vê que o nosso país passa por uma transformação política enfim de vários fatores e isso está afetando também os jovens seja por lado positivo ou por lado negativo agora quando a gente vê manifestações e onde principalmente tem a grande maioria são jovens de 18 anos abaixo a gente percebe que eles querem dar uma resposta para alguma coisa e aí vem minha pergunta para todos da mesa será que nos está faltando a participação familiar para estar orientando eles qual que é o objetivo meu filho você está indo para uma manifestação mas o que você vai fazer lá afinal de contas eu posso ir com você eu posso te acompanhar eu acho que a participação familiar nesse tema que a gente sabe de rolezinho encontros enfim porque o que a gente sabe é que às vezes tem jovens que saem de casa numa quinta-feira tanto homem como mulher volta na segunda às vezes a família não sabe nem onde está é a grande preocupação é a grande preocupação de muitos pais obrigada pela sua participação é isso mesmo doutora Vênia a participação dos pais na vida dos filhos saber onde está qual é o coleguinha de sala quem é o melhor amigo o que está fazendo quais são os locais que estão sendo frequentados pelos filhos é de extrema importância então aí é fundamental essa participação dos pais porque como ele falou há filhos que saem de casa na sexta-feira volta na segunda na quinta até quando voltam e os pais não sabem onde eles estão não sabem com quem eles andam eu mesmo já tive assim momentos que eu saí de madrugada para pegar adolescentes pacientes meus que me ligaram que estavam em creca bêbados às vezes drogados e os pais não sabem já teve um momento que eu tive que levar para a clínica ficar para a pessoa melhorar um pouco para depois ligar para os pais então assim e muitas vezes falam meu pai não tem nem ideia então às vezes quando eu preciso conversar com os pais e com a autorização deles porque eu não posso colocar mesmo sendo adolescente seria antiético falar alguma coisa que eles falam em terapia em sessão mas às vezes os pais ficam assim em estado de choque quando você fala alguma coisa que está acontecendo com eles porque eles não tem nem ideia eles nem imaginam que o filho estaria envolvido ali em casas assim às vezes até de assassinato então os pais realmente precisam participar precisam conversar precisam saber aonde eles estão precisam saber com quem eles estão andando que tipo de coisa que eles estão fazendo e tem que ter essa liberdade hoje mesmo eu ouvi uma pessoa e essa pessoa dizia isso para mim eu não tenho liberdade de falar nada com meu pai que distância é essa? sabe? não basta apenas pagar o colégio não basta apenas dar o sapato do ano o tênis que você falou que o pai ficou feliz que custa mil reais é muito mais que isso tem que dar amor tem que dar assistência tem que conversar porque senão vai ter pessoas estranhas dentro de casa e vai se surpreender com situações que realmente eles desconhecem então é muito importante essa participação igual essa pessoa colocou que fez a participação agora que vá com seus filhos porque não o pai você não pode ir que pergunte onde você está o que vocês estão fazendo qual que é o assunto dá sugestões é tão importante isso aí com certeza nós temos uma outra participação olá boa noite boa noite com quem eu falo com o senador Canedo seja bem-vindo ao Sociedade em Questão qual a sua pergunta eu concordo com o que a doutora havia comentado no bloco anterior quanto a desestrutura familiar hoje as filhas são bem desestruturadas separações assim às vezes os filhos não são bem orientados mas a questão dessas reuniões eu gostaria de perguntar para o coronel se a segurança pública está realmente preparada caso haja implicação de vangos esses movimentos para para uma ação assim para a fim de defender os que têm bons planos assim que estão realmente a fim de ficar numa boa Obrigada pela sua participação coronel Divino Alves Esse é o nosso é a nossa maior preocupação em momento algum a polícia militar ela quer intervir no direito de reunir de quem quer que seja iremos fazê-lo a partir do momento em que houver uma um ato de vandalismo alguma coisa que contrarie o motivo até dessa reunião e a orientação que é passada aos nossos policiais é agir com extremo bom senso agir com extrema cautela respeitando a pessoa enquanto enquanto cidadão intervindo no sentido de identificar aquelas pessoas que por ventura estejam a praticar atos de vandalismo e a partir daí retirá-las encaminhá-las à delegacia de polícia recentemente nós tivemos uma manifestação questão de ônibus aqui em Goiânia e o que fizeram a polícia militar foi enquanto estava tudo tranquilo sem nenhum problema a partir do momento em que começaram a criar dificuldade no sentido de impedir o direito de outras pessoas utilizarem aquele veículo ônibus para ir para os seus trabalhos houve a necessidade de retirar essas pessoas dali a força se fez necessária mas em último caso em último último caso é que queremos e iremos fazer tal situação manifestação houve no domingo agora domingo sábado domingo uma manifestação em todo o Brasil contra a copa do mundo em Goiânia também aconteceu uma manifestação como essa e o que a PM fez acompanhou tranquilamente um grupo de pessoas colocaram pneus colocaram fogo em pneus em 3, 4 pneus ao longo da caminhada a polícia respeitou isso não houve a intervenção da polícia militar então sintetizando digo sim a nossa instituição a minha instituição a polícia militar ela está preparada para atender esse tipo de demanda não queremos fazê-lo com certeza mas se porventura houver necessidade estamos preparados e principalmente torna dizer respeitando o cidadão nós temos uma outra participação olá, boa noite olá, boa noite com quem eu falo? fala com Geraldo seja bem-vindo Geraldo a sociedade em questão qual a sua pergunta? não, eu só queria parabenizar a esse coronel coronel divino eu acho a postura dele muito digna e para dizer que se todo policial fosse igual a ele me desculpa um pouco porque eu estou um pouco emocionado até não quero me identificar muito mas eu acho esse homem admirável obrigado por causa até da minha idade que eu já convivo há muito tempo eu já tenho 73 anos então a postura desse homem é ímpar se todo policial fosse igual a ele nós teríamos muito mais prazer na vida muito obrigado e é só isso que eu queria fazer agradeço a participação do senhor mais um elogio coronel sinal que o caminho está certo nós fazemos a nossa parte o nosso comandante geral nos colocou como porta voz da instituição no sentido de poder colocar de forma clara de forma precisa de forma transparente aquilo que fazemos se houver desvios de conduta por parte dos nossos policiais por exemplo no tratamento as pessoas durante um rolezinho como esse a orientação do nosso comandante é agir e agir com rigor e eu faço isso enquanto porta voz da polícia militar colocando aquilo que a nossa instituição apregou de forma clara de forma bem transparente obrigado até pelo elogio também agora voltando um pouco sobre a questão da participação da família na criação na educação dos seus filhos Dione eu costumo dizer que eu sou mãe de três filhos e tenho a criação dos meus filhos uma criação rígida doutora Vênia Coronel Alves com limites em posição de limites sabendo onde os meus filhos estão quem são os colegas quem são os amigos agora nós falamos muito sobre a participação da família nesse contexto e qual é então Dione a participação do governo das autoridades nessa educação desses jovens aí vou aproveitar até para responder alguns questionamentos que os primeiros participantes fizeram a gente acabou passando por cima e deixando para lá mas é assim o coronel mencionou duas coisas muito interessantes numa outra fala dele que foi o seguinte que eu já tinha mencionado um rolezinho não é novo com certeza não é novo agora ele despertou uma preocupação que ele não despertava e é isso que a gente tem que procurar saber também o motivo de acontecer conflito intergeracional como o coronel também sempre aconteceu essa coisa da gente falar que a juventude é problemática toda geração fala isso da sua juventude toda geração então nós somos os problemáticos atuais a juventude passa a geração mais velha de hoje desde a idade média a gente percebe que a juventude é um motivo de preocupação principalmente quando foi criada essa ideia de juventude como uma categoria social específica então existe um lado cultural nisso na verdade a juventude não é mais problemática hoje isso não existe não tem nenhum dado científico que mostra que hoje os jovens são mais problemáticos do que antes não tem o modo como a gente vê é que pode estar um pouco mais ansioso em relação ao que eles estão fazendo por todas as mudanças que a gente já viu hoje e um participante falou assim ah nosso país está mudando muito e os jovens estão sendo afetados por isso eu concordo com ele e até diria mais na verdade eles não estão sendo só afetados eles estão sendo os agentes dessa mudança e isso é que nos amedronta nós não e é o que eu vivo insistindo sobre essa questão com a juventude juventude não é caso de polícia por si próprio caso de polícia é quando algum grupo de jovens específicos tem seus desvios e que deve ser contido rolezinho como o coronel falou não é caso de polícia caso de polícia é se alguém for fazer alguma coisa ilícita então isso tem que ser colocado é se a gente voltar um pouquinho temos aí há uns anos atrás que isso tudo começou com a juventude a questão dos caras pintadas não é isso? então começou a se mostrar a força da juventude e ela sempre está entre aspas numa vanguarda dessas mudanças sociais e por isso ela sempre assusta a geração anterior e um outro detalhe aproveitando para fazer essa questão do governo ligado a isso essa visão que a gente tem sobre a juventude de forma muito depreciativa por exemplo a gente preocupa com esse rolezinho porque pode acontecer alguma coisa que dali vai surgir algum ato de vandalismo agora por que a gente não tem a mesma preocupação em entender como vândalo os donos do chove em passeio das águas que construíram aquilo em cima do nascente e também vândalo dos servidores públicos que permitiram aquilo então a gente está escolhendo quem criminalizar a gente está escolhendo com quem se preocupar mais e isso inclusive é para ilustrar a pergunta do primeiro participante que disse a gente tem que entender o que é propriedade pública e o que é propriedade privada de fato e o bom do rolezinho e aí eu insisto de novo ele não nos trata de nenhuma revolução de mudança social ele está reproduzindo valores extremamente capitalistas e consumistas mas ele evidenciou que culturalmente a gente acha que riqueza é acesso para um grupo específico não é para todo mundo essa mentalidade ainda permanece no Brasil por mais que a pobreza tenha diminuído nas últimas duas décadas essa mentalidade continua e aí eu reforço isso na fala dele exemplificando Shopping é uma propriedade privada com uma vírgula depois por quê? porque ele está assentado num espaço que era público está impactando a cidade em termos de trânsito de poluição de produção de resíduos e ele tem que dar uma contrapartida para essa cidade o Shopping Passiu das Alas por exemplo foi feito sem nenhuma desse tipo de consideração sem consideração por trânsito sem consideração de impacto ambiental assim como foi aquela aberração que é o plano diretor que a prefeitura apresentou no ano passado então a gente tem que rediscutir esse modelo de cidade não se trata apenas de dar praça para esses meninos e para essas meninas não é só isso exceto de um novo modelo de cidade mais democrática mais público e com mais espaço para essas pessoas com transporte de qualidade gratuito e aí aproveitando o gancho em relação à educação muita gente tem dito o seguinte ah uma saída seria escola de tempo integral isso é bom e é necessário é mas colocar as crianças lá dentro por oito horas sem nenhuma estrutura ou com a mesma estrutura de escola que a gente tem hoje não vai mudar nada com o professor ganhando do mesmo tanto tendo o mesmo tipo de contrato com prefeitura ou estado não vai mudar muita coisa então a gente tem que pensar também numa nova mudança na educação infelizmente o nosso tempo já está acabando quero agradecer então a participação do Dionio Antônio sociólogo conosco aqui no Sociedade em Questão eu que agradeço espero que voltar mais vezes junto com o coronel junto com a doutora para a gente continuar esse debate sobre a juventude que é tão importante o espaço está aberto eu queria inclusive só deixar um para reforçar alguma coisa assim até por se tratar de uma emissora cristã né declaradamente que tem um papel social importante e compartilhar algo que eu acho que eu entendo como sendo também de uma dimensão não apenas natural das circunstâncias e dizer para as pessoas que estão em casa que também professam a mesma fé da qual eu também tenho as minhas proximidades que eu quero reforçar aquilo que aquele participante disse dessa mudança que o país está passando não é só nosso país é o mundo e essa juventude não fala a mesma linguagem que a gente está acostumado a falar esses meninos e essas meninas falam uma outra linguagem vivem uma outra realidade em que não é mais aceito o mesmo tipo de autoridade que a gente queria impor o mesmo tipo de hierarquia que a gente queria impor e se a gente insistir nos mesmos remédios nós vamos ter os mesmos resultados então a gente precisa começar a se repensar pensar em novos papéis para a polícia novos papéis para a universidade para a família e para as escolas quero agradecer também a participação da doutora Vênia Pastora também né doutora pastora e psicóloga Vênia Teixeira e gostaria que a senhora deixasse aí reforçasse né aquilo que a gente já comentou a participação fundamental da família em especial dos pais na educação e no futuro desses jovens Obrigada né é uma alegria por estar aqui e participar de algo assim tão importante né para a sociedade na verdade na verdade o que eu quero deixar principalmente para você que está me ouvindo é que o nosso papel é restaurar eu penso que este é o fundamental que esteja acontecendo o que for nós temos que nos unir né polícia estado família todos para restaurar porque o jovem ele a gente o jovem pode ser assim realmente uma usado com muita potência com muita força e como disse o Johnny né na verdade nós precisamos repensar repensar a educação repensar formas de tratar esse jovem porque às vezes realmente a gente trata coisas que de uma maneira que de 1900 antigamente quando na verdade existem muitas coisas mudaram e eles também mudaram então às vezes eu penso que nós queremos muito punir queremos muito assim por outro lado né e queremos assim rechaçar mas nós temos que puxar para educá-los ou reeducá-los o caminho é a restauração porque na verdade o que nós queremos é restaurar é ver os restaurados porque se a gente ficar aí assim só quantas vezes vai preso né e aí o que acontece lá naqueles presídios sai mais ainda pior do que o que entrou por quê? porque não tem uma educação dentro dos presídios né então vai aprender ali mais coisa que não presta ainda então tem que ser Estado tem que ser família tem que ser igreja todo mundo com esse pensamento vamos restaurar esses jovens vamos fazer o que é preciso vamos estudar as causas mais profundas porque não adianta apenas a gente ficar falando das consequências existem causas e causas muito profundas que precisam ser analisadas e trabalhadas obrigada pela participação mais uma vez doutora Vênia quero agradecer também a participação do porta-voz da Polícia Militar de Goiás Coronel Divino Alves e deixar bem claro o Coronel reforçar essa questão a polícia também é solidária está sempre à disposição para estender a mão mas quando necessário vai fazer aí através da lei de todo cidadão com certeza esse é o nosso papel constitucional e temos que fazê-lo queria parabenizar o Johnny por essa colocação que ele fez ao final dizer acerca dos remédios os velhos remédios já não funcionam mais Cecília Meirelles diz que a vida só é vivida se ela for reinventada penso eu que nós precisamos também reinventar uma nova forma um novo jeito de ver essas pessoas de ver esses movimentos que acontecem e principalmente aprender com eles não no sentido doutora de restaurá-los porque às vezes nós queremos restaurá-los à nossa maneira ao nosso jeito de ser e eles são uma nova realidade precisamos aprender com isso muito obrigada então a todos os nossos entrevistados obrigada a você que nos acompanhou muito obrigada pela sua audiência o Sociedade em Questão de hoje fica por aqui voltamos semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas e a nossa frase de hoje para a reflexão está na Bíblia em Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 que diz assim alegra-te jovem na tua juventude e alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade anda pelos caminhos que te satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos saiba porém que todas essas coisas Deus te pedirá contas uma ótima noite a todos continue aqui na Fonte TV que possui uma programação voltada para você e para a sua família boa noite Unitintas apresenta Sociedade em Questão na Fonte TV Esta emissora pertence à Fundação Ministério Comunidade Cristã Nosso canal é educativo e aí a Fundação Ministério